Meus queridos irmãos, nós voltamos aqui para a segunda palestra sobre o conceito calvinista de cultura. Eu quero lembrar a você que na primeira abordagem a este tema, nós mergulhamos no conceito de cultura, fizemos uma abordagem conceitual de cultura em uma relação antropológica, vimos um pouco sobre o conceito de etnocentrismo e fizemos uma relação entre a teologia reformada e o conceito de etnocentrismo. Abordamos também panoramicamente, muito rapidamente, a ideia da criação da Academia de Genebra por Calvino como um locus de fomento de conhecimento e, consequentemente, de cultura. Vimos um conceito de graça comum e como Deus se serve da graça comum para produzir cultura e falamos um pouco sobre os frutos da graça comum de Deus. Muito bem, agora nesse segundo momento, nessa segunda palestra sobre o conceito calvinista de cultura, nós vamos falar um pouco sobre a visão calvinista das artes. E para isso, nós veremos as duas grandes tendências das artes, considerando o naturalismo e o abstracionismo. E nós veremos ainda também a arte sendo apresentada nessa relação com a graça comum no plano da criação e não da redenção. Veremos ainda um conceito do calvinismo relacionando a ciência. veremos as múltiplas formas de conhecimento e como Deus se serve desses conhecimentos, sobretudo para a produção de cultura e de arte muito refinada. E por fim, então, veremos a visão calvinista da soberania de Deus e como o Senhor se serve da cultura para que o seu nome bendito e eterno seja exaltado e glorificado. Para isso, quero lhe convidar novamente a recorrer ao texto da Escritura, que é base para estas duas abordagens a este tema, o conceito calvinista de cultura, que encontra-se lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, verso 15, como na primeira palestra, agora na segunda, eu vou fazer a leitura do mesmo texto e logo depois nós faremos uma oração e partiremos para a abordagem da visão calvinista das artes. Veja agora, Gênesis, capítulo 2, verso 15, a Escritura diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu quero convidá-lo, mais uma vez, a fechar os seus olhos para este momento de oração ao Senhor. Ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, nós nos aproximamos, mais uma vez, de ti, por reconhecer a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania e a forma como o Senhor usa todas as coisas para que o teu nome é Celso, poderoso, glorioso, seja exaltado e glorificado. Nós sabemos, meu Senhor, e compreendemos pela Escritura, de forma especial, pela graça comum do Senhor, o quanto o Senhor tem se servido da cultura e da própria arte para o enobrecimento do estado da alma e crescimento intelectual e religioso dos teus filhos. Mas há muitas pessoas, meu Senhor, que têm os olhos vendados, que encontram-se alienadas por ensinos de homens, repressores, que não têm permitido que muitos possam enxergar, fora dos arraiais santos, aquilo que é belo, que é nobre e que pode promover também a glória do teu santo e bendito nome, meu Senhor. Por isso, nós te pedimos nesta hora, desvenda os mistérios da tua lei para que haja libertação para aqueles que estão cativos e para que Cristo, nosso Senhor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, nós falamos que iniciaríamos esta segunda abordagem ao tema O Conceito Calvinista de Cultura trazendo uma definição sobre as artes. E para isso eu quero apelar para o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira na sua segunda edição que definiu assim a arte. Veja, a atividade que supõe Nesse caso, a arte é a atividade que supõe A criação de sensações ou de estados de espírito de caráter estético Carregados de vivência pessoal e profunda Podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação A capacidade criadora do artista Nós falamos que apelamos para este conceito do dicionário A criação do dicionário Aurélio Buarque de Holanda Nós trairíamos uma abordagem da história da arte Que nos remete a duas grandes tendências E a primeira grande tendência da definição da arte Encontra-se no conceito ou definição do naturalismo Que parte da representação do mundo visível Isso é aquilo que nós podemos definir como a arte concreta Que traz uma ideia mais histórica e mais antiga Desse conceito de arte Mas há uma segunda abordagem da história da arte Que nos remete a sua segunda grande tendência Que é mais recente Que é o abstracionismo Que não nos remete a objetos ou figuras conhecidas Preferindo assim as linhas, cores e planos É a chamada arte abstrata Olha, Michael Orton em seu livro O Cristão e a Cultura Nos disse que na arte Nós estamos novamente no âmbito da criação Não da redenção Da graça comum e não salvadora O secular e não o sagrado Contudo, disse Michael Orton A criação, o comum e o secular Todos têm a benção de Deus Mesmo sem que tenham utilidade na igreja Ou em missões evangelísticas Apesar do fato de que a Bíblia Não é livro-texto de teoria estética Existe algo chamado visão bíblica da arte E de seu papel na sociedade Disse Michael Orton Veja, Michael Orton citando C.S. Lewis Ele afirma o seguinte Concordo plenamente com você no que diz Sobre arte e literatura No meu entender Só podem ser saudáveis quando Primeiro São admissivelmente dirigidas a nada mais que Recreação inocente Ou Segundo Definitivamente As servas da verdade religiosa Ou pelo menos moral Percebam então Que nós voltamos àquele ponto Em que dissemos na primeira palestra Que para se apropriar daquilo que é a cultura E aqui no caso específico A arte nos produz Que pode elevar o estado Da nossa alma Nós precisamos de ativar o nosso filtro E fazer as leituras A partir de uma cosmovisão Cristã reformada Em uma visão de mundo Biblicamente orientada Portanto, meu querido Irmão e amigo Antes da abordagem Conceitual Ao plano da ciência Que é aquilo que nos interessa Agora É importante destacar Que o conhecimento humano Não se resume ao conhecimento Científico Essa é apenas uma área Do saber Nós temos também Como fonte do saber O conhecimento empírico O conhecimento filosófico E o conhecimento teológico E eu poderia dizer para você Que nessas quatro bases Ou estruturas Do conhecimento humano Pode-se empreender E se promover A arte e cultura De fino valor Mas para isso É importante Definirmos Ou conhecermos Os conceitos De conhecimento Primeiro O conhecimento empírico Ou também definidos Na sociedade Como o senso comum O conhecimento empírico Ou o senso comum É o conhecimento Adquirido Através Das ações Não planejadas E nós podemos pensar O quanto se produz De arte A partir do conhecimento Empírico Ou do senso comum E o quanto Essa arte É desprezada Por tantos crentes Que podiam Abraçar Esse conceito De arte E essa produção Artística Como belo Como aquilo Que enobrece O estado Da alma Mas bem Vamos compreender Também Que pelo conhecimento Filosófico Muita arte É produzida Sobretudo Na literatura Meus queridos O conhecimento Filosófico É o fruto Do raciocínio E da reflexão E da reflexão Humana O conhecimento Filosófico É o conhecimento Especulativo Sobre fenômenos Que geram Conceitos Subjetivos Então imagine Você O quanto Tem sido Produzido Sobretudo De arte Do ponto de vista Da literatura A partir do conhecimento Filosófico Mas há uma outra Forma De conhecimento Que é o chamado Conhecimento Teológico O conhecimento Teológico Meu querido Irmão É revelado Pela fé divina Ou pela Crença Religiosa O conhecimento Teológico Ou religioso Apresenta As seguintes Características Primeiro Ele é Valorativo Ou seja Ele está Estruturado Em doutrinas Que Contém Preposições Sagradas Segundo O conhecimento Teológico É Inspiracional Ou seja Ele está Estruturado Em doutrinas Reveladas Por aquilo Que é Sobrenatural Terceiro O conhecimento Teológico Está Estruturado Numa Concepção Dogmática Ou seja Algo O que é Infalível São Pressupostos Indiscutíveis E exatos Verdades Que são Absolutas Mas não Para por aí O conhecimento Teológico Ele também É estruturado Naquilo que é Sistemático Ou seja No conhecimento Organizado Do mundo Como a sua origem O seu significado A sua finalidade E o seu Próprio Destino Portanto Se você Se apropriar Desses quatro Conceitos De conhecimentos O conhecimento Científico O conhecimento Empírico O conhecimento Filosófico E o conhecimento Teológico Você vai perceber Que nessas quatro Estruturas De saberes Há produção Artística Também O problema É que as pessoas Criaram Uma resistência E elas Não conseguem Mais Se relacionar Com outra Forma De saber Que não seja O saber Teológico De forma Especial Naquele recorte De pesquisa Que lhe interessa Meus queridos Nós precisamos De entender Que de fato Esse conceito Calvinista De ciência Vai terminar Nos ajudando A compreender O quanto De belo Há na cultura O quanto De belo Há na produção Artística E o quanto De belo E de maravilhoso Há no conhecimento Científico A ciência A ciência Do latim Cientia Ou seja Conhecimento Que é derivado De ciência O que sabe Traduzido Do grego Episteme Que significa Arte Habilidade Conhecimento Saber Ou ciência Vai nos dar A ideia De que As ciências Empíricas E a teologia São formas Diferentes Mas não Excludentes De responder As questões Relativas A vida Ao ser Ao conhecimento E a verdade E por que não dizer Também a arte É uma pena Que parte Da igreja Evangélica Brasileira Tenha passado A desprezar Aquilo Que as artes Têm produzido É uma pena Que parte Significativa Da igreja Evangélica Brasileira Tenha E esteja Desprezando Aquilo que A nossa cultura Brasileira Tão rica E tão abençoada Nos ofereça E que nós Podemos sim Nos apropriar Para vivermos Intensamente Aquilo que Deus tem realizado Através Da graça Comum Meus queridos Copérnico Galileu Newton E Leibniz Foram Cientistas Que Reconheceram O poder De Deus Na natureza Não encontrando Nenhuma Contradição Entre Sua fé Em Deus E suas pesquisas Científicas Por exemplo O problema É que há Uma deficiência Na compreensão Da soberania De Deus Sobre todas as coisas A partir do momento A partir do momento Que você Passar A compreender Que existe Um Deus Que é soberano Que está Assentado Em um alto E sublime Trono Que governa Sobre tudo E todos E que usa Não somente Os crentes Mas pessoas Que não tem Nenhuma Relação Com ele Ateus Agnósticos Gentes De outros Credos Religiosos Para produzir Cultura Para produzir Ciência Para produzir Filosofia Para produzir Arte De fino valor Você vai compreender O quanto Deus é gracioso O quanto Deus é bondoso E o quanto Você não tem Enxergado isso Mas para isso Meu querido Irmão Você precisa Compreender A visão Calvinista Da soberania De Deus Henri Vantil No seu livro O conceito Calvinista De cultura Disse que O cristianismo Histórico Qual O calvinismo Adota Crê que Cristo É o centro Da história Cristo Dá significado A todo O passado Já que É a Preparação Para a sua Vinda Em carne Domina O futuro Inteiro Até o fim Dos tempos Seu segundo Advento Meus queridos A cultura Não é só Material Lidando com Natureza Com máquinas Com ferramentas E realizações Físicas A cultura É também Um empreendimento Espiritual É uma luta Nas esferas Da verdade E dos ideais Disse Henri Vantil Ele também Falou Que os Calvinistas Então Sobre o Senhorio De Cristo Possui De modo Confesso Uma visão Global Da cultura Como uma tarefa Abrangente De levar Todas as Coisas A obediência A obediência De Cristo Comum Comum De Deus Ele pode Usar Pessoas Inclusive Que não tem Nenhuma relação Com ele Para abençoar A minha vida E a sua vida Pense comigo Nos cientistas Pense comigo Nos médicos Naquelas pessoas Que devotadas Ao conhecimento Científico Que devotadas Ao conhecimento Filosófico Que devotadas Ao conhecimento Empírico Nos oferecem Tantas soluções Para os nossos Problemas Cotidianos Meus irmãos É uma extrema Ignorância Ignorar aquilo Que Deus tem Feito Através Da graça Comum Ora Diante Do que Vimos Até aqui É necessário Lembrar O que estudamos Ao longo Dessas Duas Palestras E é importante Lembrarmos Meus irmãos Que o homem É um ser Cultural Portanto Independente Do seu Credo Ele carrega Um compêndio Denominado De bagagem Sócio Cognitiva E assume Indelevelmente O seu padrão Cultural Que é determinante Nos seus Relacionamentos Tanto Vertical Quanto Horizontal Portanto Meus irmãos Conhecedores Das influências Do vírus Corrosivo Na criação O pecado Conscientes De que Os nossos Sentidos Foram Afetados Por ele E cabe Nos a Responsabilidade De uma Postura Equilibrada Onde o caminho Onde o caminho A ser Percorrido Deve Respeitar O eslogan Do bom senso E para isso Nós precisamos De ter Uma relação Com a cultura E com a própria Arte Que não seja Nem mundana Aquela que as pessoas Mergulham Completamente Em tudo Quanto É Lhes É Oferecida Nem Separatista Mas Nós Precisamos De nos Apropriar Daquilo Que Pela Graça Comum O senhor Nos Oferece Usando Pessoas Inclusive Que não Tem Absolutamente Nenhuma Relação Com ele E para isso Meus queridos Irmãos Nós Devemos Lembrar Daquilo Que o apóstolo Paulo Escreveu Aos Corintios Capítulo 3 Versos 22 E 23 Eu quero Me apropriar Desta Passagem Para concluir Esta segunda Palestra Sobre O conceito Calvinista De cultura Veja Primeira De Paulo Os Coríntios Capítulo 3 A partir Do 21 E até O 23 Ele disse Portanto Ninguém Se glorie Nos homens Porque Tudo É vosso Seja Paulo Seja Apolo Seja Cefas Seja O mundo Seja A vida Seja A morte Sejam As coisas Presentes Sejam As futuras Tudo É vosso E voz De Cristo E Cristo De Deus Que ele mesmo Possua graça E poder Aplique a sua Palavra Ao nosso Coração Quero orar Por você Sobretudo Você que tem Vivido Um estado De alienação Você Você que O seu Credo Religioso Quem sabe Que abraçou Uma fé Muito Separatista Ou quem sabe Você que Esteja vivendo Um mundanismo Que mergulhou No mundo Que abraçou Tudo aquilo Que a cultura Lhe oferece Ora Deus lhe chama Para uma vida Moderada Ora Deus lhe chama Para ativar O filtro E se apropriar Daquilo que a cultura Pode lhe oferecer De melhor E que pode Enobrecer O estado Da sua alma Para isso Eu quero fazer Uma oração Encerrando então Esta segunda palestra Sobre o conceito Calvinista De cultura Feche os seus olhos Agora E ore Comigo Meu Senhor Em nome de Jesus Há muitas pessoas Vivendo um mundanismo Gente que abraçou Tudo quanto A cultura Lhe oferece E tem Vivido Uma condição Extrema De pecado Pessoas que permanecem Dentro das igrejas Ainda que Uma relação estreita Com o pecado Meu Senhor Nós te pedimos Que tenha misericórdia Dessas pessoas Mas nós queremos Orar também E te pedir Meu Senhor Por aquelas pessoas Separatistas Que não conseguem Ver nada de belo De nobre De elevado Naquilo que a cultura Pela graça comum Pode lhes oferecer Deus desperta-lhes Os sentidos Para que compreendam Que pela graça comum Do Senhor O Senhor usa Todos os meios Para que os melhores fins Sejam alcançados Por isso Dá capacidade Racional E teológica A esta pessoa Para que possa De posse De uma vida De santidade Vivendo para a tua glória Se apropriar Daquilo Que a cultura No seu melhor Possa lhe oferecer Para que Cristo Possa ser Exaltado E glorificado Na vida Desta pessoa Que nesta hora Ora ao Senhor Suplicando A manifestação Do teu poder Que o Senhor faça isso Para a tua glória Mesmo Honra E louvou Pois nós oramos No nome de Jesus Amém Deus pois Abençoe a sua vida Meu irmão E amigo No nome bendito E poderoso Do Senhor Jesus Cristo